Boa noite, boa noite. Começando a nossa live, né? Autismo e adolescência, né? Da transição até o mercado de trabalho. Hoje vamos estar com a Simone Clarim, tá? Boa noite, Ana Luísa. E vou estar aqui chamando a Simone. A Simone, nós estávamos conversando um pouquinho, né? A Simone, ela é pedagoga, psicopedagoga e está trabalhando artesã e tem uma filha também autista e está trabalhando também com... E trabalha não, faz também pós e pós-graduação, né? Para autista. Oi, Cláudia. Estamos esperando a nossa convidada. Já mandei um convite sobre autismo e adolescência, né? Vamos falar um pouquinho sobre essas transições, né? Que se deve fazer com os alunos, né? Com os autistas de 14, 15, 16 anos. Boa tarde, Sabrina. Sabrina mudou, né? Mudou sua login. Eu não tinha nem reconhecido. Boa noite. Esperando a Simone. Simone já entrou. A gente está conversando um pouquinho sobre autismo e adolescência, né? Do mercado de trabalho. A transição ao mercado de trabalho. Vou chamá-la aqui. Estou convidando. Estou aguardando que ela venha aceitar. Quero agradecer por você estar aqui na nossa live. Oi, Simone. Olá, minha. Olá, lindona. Boa noite. Boa noite. Um prazer em conhecê-la, hein? A Recíproca é verdadeira. Como vai? Estou bem. E você? E aí, muito quente no Rio de Janeiro? Porque aqui é uma fornalha. Não, está quente. Mas não está tão, não. Está muito quente, não. Entendeu? Embora eu fui em Salvador, não achei... Assim, estava em Tapuã. Não achei tão quente, não. Aqui no Rio de Janeiro é mais quente que em Salvador. Achei. Aqui está um só, um só para cada morador. Está muito quente e real agora. Hoje você está falando, não está suportável. Dá para ouvir o aparelho do ventilador ou não? Não, não. Está tranquilo. Então, está tranquilo. Então, eu estava apresentando vocês, né? As pessoas que estão na live, né? Estou apresentando você, as pessoas que estão na live, né? Você nasce e mora em Clarim, né? Pedagoga. Psicopedagoga também, né? Não. Eu fiz psicopedagogia, eu sei. Eu fiz psicopedagogia, não. Ah, tá. Então, pedagoga e pode graduanda em autismo, né? Autismo. Artesã. E também tenho uma filha com autismo, né? Isso. Sobre a transição da adolescência, né? De 14, 15, 16 anos. Que é muito importante nos falar um pouquinho sobre a adolescência. Porque a maioria dos autistas, né? Vão ter muito mais tempo na idade adulta do que na criança. Então, a gente toca muito na criança e esquece que essa criança vai crescer. E precisa realmente de uma transição, né? E existem elementos para essa transição, né? E também para o eslamento também. É um teste vocacional, né? Eu não falo muita coisa, vou deixar você falar. Então, assim, pode se apresentar, se você quiser, novamente. E falar mais um pouquinho. Vou deixar você falar, porque eu falo muito. Tá bom? Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Me chamo Simone Clare. Sou mãe de uma menina, travessa Maria Clara. Grau 1 de autismo. Moro em Salvador, Bahia. Sou pedagoga. Nas pós-graduação em autismo, sou artesã, que é a paixão da minha vida, né? E o autismo, ele me foi apresentado através da vida da minha filha. Eu, apesar de ser professora, de estar trabalhando em sala de aula durante muito tempo, eu não conheci o autismo até então. Eu não sabia como lidar com ele. Eu não sabia os desafios que a gente lida com ele. E assim, foi através da vida da minha filha que eu conheci o autismo e é punk. O que eu tenho a dizer é que é punk, é difícil, é um desafio gigantesco. Mas também eu quero lhe dizer que as crianças crescem. As crianças, elas crescem. Independente do que aconteça, dos desafios que você tenha na tenra idade, isso vai mudar. E você precisa estar preparado psicologicamente e emocionalmente para essas mudanças. Eu tenho feito, sabe, Bárbara, enquetes na minha página, uma página no Facebook. E eu tenho feito enquete com as mães, em vários grupos de autismo. E hoje eu fiz uma enquete a respeito da aceitação. Se eles já tinham sofrido um preconceito com relação ao autismo em algum lugar. E eu fiquei chocada, chocada real. Porque a maioria esmagadora das mães disseram que muitas das ações preconceituosas que elas sofreram foi dentro da família. Que elas não tinham o suposto da família. Que as famílias não aceitam os seus autistas. Os pais, os avós, os irmãos, os tios, os primos. Escondem essas pessoas da sociedade. Tem vergonha de assumir que tem uma pessoa com deficiência dentro da sua família. Eles têm vergonha hoje, que são crianças. Agora, imagina quando elas crescem, que se tornam adultos, adolescentes e por aí vai. Então, assim, é algo que a gente já tem que pensar no amanhã. Eu penso muito nisso, sabe, Bárbara? Eu penso muito nisso real. Eu penso que a minha filha hoje só tem seis anos de idade. Mas ela não vai ter seis anos de idade a vida toda. Agora, em novembro, ela vai ter sete anos. E eu e meu marido, nós temos uma filosofia que a gente sempre fala, eu bato um martelo nisso o tempo todo, porque é o que eu acredito real. Hoje, ela tem a minha ele com escudos para proteger de todo e qualquer tipo de preconceito, de todo e qualquer tipo de coisa adversa do que a gente acredita. Entende? Mas ela vai crescer e ela vai lidar sozinha com esses desafios. De ser aceita, de ser respeitada, de se impor, de defender o outro, de entender que ela é diferente e que ela merece ser respeitada independente de quem ela seja e do que ela seja e do que ela represente. Então, o que a gente tem em mente é que ela vai crescer, mas as asas dela, ela está sendo cultivada. Ela tem as próprias asas para decolar, para se blindar, para se defender e para proteger a quem precisa. E é um desafio gigante. Também acho que é um desafio gigante. E para meninas também, porque fica muito mascarada, aquela coisa. Então, a gente também precisa falar um pouquinho, a Bianca, ela vai falar sexta-feira um pouquinho sobre isso. Porque autismo em menina, a gente vê cientificamente que é diferente em meninos. Muito, muito. Muito, muito diferente. E precisa também fazer avaliações de habilidades, precisa também fazer teste vocacional, pedir dano de interesse. É um processo. E esse processo leva até ao mercado de trabalho. Porque eu acho que o que você quer para a sua filha, e o que eu quero para todos os autistas, é que eles venham a ser autônomos e independentes, e que venham a ter um mercado de trabalho também. É isso que a gente luta. É por isso que a gente luta. A gente conversou um pouquinho, você falou que faz a pós-inhaba, e o meu é voltado para o teacher. Embora alguns alegam que a habilidade e o teacher é a mesma coisa, eu alego que não. Mas, assim, estudiosos falam com si, mas na prática eu percebo que não é a mesma coisa, uma coisa totalmente diferente. Então, dentro do teach tem dois tipos de modos, que, geralmente, o profissional usa. Primeiro que é o FIT, que é realmente para trabalhar com crianças. E tem também um outro, que é um programa para mercado de trabalho. Só que aí, não me disseram ainda, também não pesquisei, que dentro da criança até o adulto, tem o quê? Tem o adolescente. O que a gente faz com esse adolescente? Entendeu? Então, é preciso fazer uma transição, para que a gente possa realmente fazer com que esse adulto tenha autonomia, independência, e na falta dos pais, ele venha, nem se virar sozinho, mas tem o norte. Então, a gente luta muito para também ter uma moradia assistida. Mas pode continuar, eu falo muito. Pode ir, pode falar, Simona. Então, é complicado. Eu falo muito nisso, e essa coisa do PDI, eu tenho que falar, porque a Língua está coçando, eu tenho que falar essa questão do PDI também. Engloba isso, de uma forma bem dura, e a gente precisa se posicionar, muita gente falando sobre a mesma coisa. Ah, mas tem muita gente falando sobre isso. Ah, mas é importante falar. É sim, porque é o seu ponto de vista, é o meu ponto de vista, são olhares diferentes, somos de regiões diferentes, temos culturas completamente diferentes. E é importante saber o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham. A gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro e entender as necessidades do outro. Isso é muito sério. O que está acontecendo é algo muito sério, que pode dar um norte completamente diferente à realidade que nós precisamos. Verdade. Nós somos muito fachados em vários sentidos. Os eficientes são vistos como invisíveis, pessoas invisíveis. Perante a sociedade, nós nem existimos, gente. Isso é muito sério. Agora, imagina uma pessoa que é autista, que quer trabalhar, ah, eu quero trabalhar, mas tem metindal, tem desorganização pensorial, tem dificuldade de locomoção, não consegue expressar suas reações e emoções, não tem noção de localização. Imagina essa pessoa dentro de uma empresa e a empresa não está preparada para receber essa pessoa. E aí? Será que eles vão preparar os funcionários para receber essa pessoa? Será que essa pessoa fica só com a função de oferecer cafezinho nas mesas, nas repartições? Não. Não. Entendeu? Eles precisam ser estimulados, eles precisam ser orientados, eles precisam ser capacitados. E como é que isso vai acontecer? Em que momento isso vai acontecer? Eu volto a dizer o que eu falei lá no início da live. As crianças autistas crescem. Elas crescem. E a gente tem que pensar nisso é hoje, é agora. É agora. Você tem que preparar o seu filho, a pessoa que tem deficiência na sua família, agora. Você tem que entender que você não tem um poder nas suas mãos. você tem a responsabilidade de cuidar. Entende? Então, a gente precisa ter cuidado. Eu até anotei uns tópicos aqui, baseado no que a gente tinha conversado antes, e é muito importante. Você até citou um ponto que eu acho interessante, a mascaração do diagnóstico. E Bianca fala muito disso nas lives dela, ela bate muito nisso, e é verdade. Por que eles fazem isso? Para ser aceito. Isso. Ela falou uma coisa em uma live que eu fiquei muito reflexiva, e eu fiquei pensando, meu Deus, será que minha filha vai usar esse artifício? Porque sofre. ela disse que se comportava com cada amigo dela de um jeito diferente. Ela disse que com cada amigo que ela tem, ela se comportava de um jeito diferente. E teve um momento que teve uma festa, ela fez uma live recentemente falando sobre isso. Ela disse que teve um momento que teve uma festa, que todos os amigos dela estavam reunidos ali. Todos? Todos os amigos dela estavam reunidos ali. E aí ela ficou pensando, meu Deus, como é que eu vou me comportar agora se todo mundo está aqui? Com que cara eu vou me apresentar para essas pessoas? Viu? Beijo, meu querido, seja bem-vindo. Entendeu? Então assim, com que cara eu vou me apresentar para as pessoas? Você se mascara. Você faz isso para... Não é porque você quer ser falso, porque você não quer se mostrar para as pessoas é porque você quer ser aceito. Vocês têm estirante pias. Então você tenta camuflar isso das pessoas para ser aceita, para não ser rotulada. Então isso é muito sério. Será que a sociedade está preparada para receber alguém assim? Será que as empresas estão preparadas para receber pessoas assim? Eu trabalhei no órgão federal durante algum tempo e lá não tinha um, um, um filho de Deus com deficiência ninguém. Gente... Não tinha um. E eu ficava olhando e disse, meu Deus, é possível. E eu comecei, aquilo começou a me incomodar. Eu disse, não tem ninguém com deficiência aqui. Nenhum, nenhum, nenhum estagiário, ninguém. Por que não tem? Eu comecei a perguntar por que não tem? Ninguém com deficiência aqui. Ah, por que não precisa? Por que não precisa? Olha a resposta. Por que não precisa? É necessário. Eles precisam ser incluídos na sociedade. Obrigada. Entende? Então assim, a gente precisa colocar a mão na cabeça e pensar o que é que você defende? O que é que Bárbara defende? Qual é o ponto de vista de Bárbara? Bárbara quer incluir. Bárbara batalha para fazer acontecer a vida da comunidade dela, porque ela acredita na melhora disso. É um sistema sinistro, cheio de defeitos, problemático, mas que sem você, Bárbara, ele não vai mudar. Sabe por quê? Porque se você não se posiciona, ninguém vai saber que está doendo. Verdade. Se você não fala, se você não verbaliza, as pessoas não vão entender que está doendo. Então eu comecei a questionar por que não tinha estagiário ali. As pessoas, nossa, eu nunca percebi que não tem nenhum funcionário com deficiência. As pessoas não tinham notado até então. E aí remanejaram três. De repente, apareceu na repartição três pessoas. Na repartição, três pessoas com deficiência. Aí percebeu. E eu disse, olha, será que eu fui ouvida? Mas eu também fiquei calada. E aí me aproximei, pude descobrir o que era. Um era estudante de Direito, outro era estudante de Geografia, e o outro estava se formando em Psicologia. Pessoas incríveis. Pessoas incríveis, inteligentes, engajadas, responsáveis. Foi ali que eu conheci a questão do PCD, porque até então eu não conhecia a galera. Eu não conhecia essas pessoas. Então assim, foi naquele momento que eu conheci. Há anos atrás. Há anos atrás. Então assim, se a gente não se mobiliza, se a gente não veste a camisa, se a gente não para para entender, se debruça realmente para estudar, para abrir os olhos, gente, de várias coisas, a coisa não vai acontecer. Verdade. Não vai acontecer. E eu vou ficar lhe dizendo. A criança autista cresce. Ela cresce. E você precisa entender que você não vai poder manter essa criança dentro de casa. Ela vai querer se trabalhar. Ela vai querer ter independência. Ela vai querer pegar o próprio ônibus. Ela vai querer pegar o Uber. Ela vai querer fazer as próprias viagens. Entende? E você mesmo com o coração na mão, você vai ter que deixá-la sair. Será que você está preparada para que essa pessoa saia de casa para trabalhar? E quando ela voltar reclamando das coisas que ela sofreu lá fora, você está preparada para ouvir? Porque vai ouvir. Porque ela vai ouvir. E não é pouco. E não é pouco. Não se engane. O mundo é cruel. As pessoas são cruelas. Verdade. A sociedade é cruel. Checklist. Tiquei aqui. As pessoas são assim. As pessoas são assim. Eu fiz vários posts lá na minha página com essa temática para entender as emoções das mães. Estão todas, todas fragilizadas. Todas com medo. E tem muitos que relataram uma coisa que eu fiquei chocada. não saem de casa. Elas não saem de casa para não sofrer preconceito na rua. Elas não saem de casa para não ouvir que o filho é retardado, que o filho é maluco. Tire esse maluco de perto de mim. É forte. E a gente tem que ter uma estrutura psicológica e emocional muito grande para lidar com isso e para não se chocar com isso. Entende? Então, assim, é um processo muito sério. É um processo muito sério. Que requer um preparo psicológico e emocional muito grande. Que quer um processo de conscientização da família e da população. e das pessoas que estão ao redor. Você está preparando um cidadão para a sociedade. Você está preparando um cidadão para funcionalizar ele. Isso aí. Eu mesmo. Eu não crio clara com redoma de vidro. Eu não posso. Eu não tenho esse direito. Entende? Eu estou preparando um cidadão para a vida. Então, ela precisa funcionalizar. Ela precisa ter independência e autonomia para chegar nas repartições. Oi! Eu sou Maria Clara. Sou autista. Tenho minhas limitações, mas estou aqui para trabalhar. Ok? Isso aí. E tem que ser assim. E se você não conscientiza essa pessoa, não vai fluir. Isso aí. Ah, porque é típico porque é anotípico. Não muda nada porque tem dia que você não está afim de olhar para a carada do seu colega. Tem dia que eu não estou. Sabe? Então, assim, a gente precisa acordar. Sabe? Tem que ser pé no chão, sabe? Pé no chão, consciente do que você está fazendo. Porque reflete na sua vida diretamente. Então, lidar com a manutenção de adolescente não é brincadeira. Já tem os hormônios da adolescência, tem a mudança do corpo. Tem toda aquela relação. Toda aquela reação fisiológica que a pessoa está passando. Então, assim, são vários estímulos. E a questão da mudança do corpo que eu acho que foi uma das coisas que eu sofri. Porque eu sempre fui grande, Bárbara. Eu sempre fui grande. Eu tenho 1,76 de altura. Eu sempre fui pequena. Eu tenho 1,56. A estímula está muito pequena. Eu nasci com 55 centímetros e só cresci um metro. Eu nasci grande. Eu tenho 1,76 de altura. Ah, meu Deus. Eu com 12 anos eu era desse tamanho aqui para você ter noção. Então, assim, eu sofria muito porque as pessoas me chamavam de 12 anos. Porque ninguém acreditava na idade que eu tinha. As pessoas pediam para ver minha identidade. Aí muitos achavam que minha identidade era falsa. Pediam para ver meu registro de nascimento. Pensa aí. Eu andava com o registro na poça, minha irmã, para mostrar as pessoas que eu tinha 12 anos de idade. E eu sofri muito com isso. Isso me deixou muitas marcas. Entende? Nas fotos, eu sempre estava atrás. As pessoas... Vem para frente, eu não queria estar na frente porque eu era muito grande. E as pessoas achavam que eu era uma mulher e, na verdade, eu era uma criança ainda. Eu era uma criança ainda. Brincando. Picula na rua de sete pedrinhas batiladas. Eu estava brincando. Eu tinha a mentalidade e a cabeça de uma criança. mas o corpo de uma mulher. E eu sofri, sabe, retaliações. E as marcas ficaram. Agora, eu tinha o estereotipo de uma pessoa normal. Agora, imagina para um autista entender essas coisas. Complicado. É. É complicado. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender o que a gente quer. Não no hoje, não no agora, mas lá na frente. porque isso é uma construção de longo prazo. Eu falo, pá caramba, se tu deixar, tu não vai falar nada, não é, minha irmã? Não, não, mas eu não quero falar. Quero que você fale mesmo. Entendeu? Porque é um assunto muito pertinente que as pessoas, às vezes, não se atém para isso. E cada vez que a gente vai fazendo uma live, a gente vai pensando mais sobre isso, né? Então, assim, tem algumas falas que você citou aí, que você falou, que ficou na minha mente e que eu falo mesmo. Eu preparo realmente os meus alunos, meus atendentes, porque onde eu trabalho é como se fosse um centro de inclusão municipal, né? Onde tem várias crianças. E eu gosto de atender muito mais os autistas. Por quê? É uma identificação, né? Eu consigo entender mais ou menos a cabeça, esse cérebro complexo que é, né? As sinapses, né? Que teve. Então, assim, eu consigo entender. E tento também fazer com que as pessoas também tenham empatia. Por quê? Porque o autista é igual a mim, só que não faz as mesmas coisas que eu faço. E, desde então, eu quero ensinar ele o quê? Autonomia, dependência, para ter uma funcionalidade, aquilo que você falou, né? Que deve ser funcionalidade quando forem mais velhos, né? Quando vocês, né? Não tiverem mais, né? Com eles, né? Porque todo mundo morre. Pode ser que ele morra primeiro, pode ser que você morra. A gente tem que falar sobre isso também. Mas, geralmente, né? Pelo lógico da vida, né? Os pais vão primeiro do que os seus filhos, né? Pela lógica. Então, eu tento fazer com que eles tenham trabalhar com medo de uma funcionalidade, que tenha realmente um teste vocacional, que venha a ter aptidões, interesse, e focar na potencialidade desse aluno. Porque não adianta nada eu só focar naquilo que ele não sabe fazer. aí entra a educação inclusiva também. A educação inclusiva fala, né? Tem cinco pilares e dentro desses cinco eu gosto muito de bater nessa tecla porque eu acho muito importante. Todos aprendem. Boa tarde, Michele. Todos aprendem, né? Então, ah, porque meu filho é severo e não vai aprender. Ele aprende sim. E quando você começa a trabalhar a prática, muitas das vezes a pessoa, pô, é mestre, é doutor, não sei o quê, escreve muito artigo, eu adoro artigo, eu adoro ler. Eu prefiro mais um artigo do que um livro porque é mais atual. Eu gosto muito de trabalhar cientificamente. Então, por cientificamente, até essa lei, esse decreto que teve agora, cientificamente está errado. Mas a gente não vai discutir sobre isso não. Então, assim, eu gosto muito de falar sobre isso porque eu vejo que os meus autistas severos, nas potencialidades deles, eles voam. Então, se eu consigo fazer isso, qualquer pessoa que trabalha com autista consegue também. Então, para fazer isso precisa de quê, Bárbara? Para que isso aconteça. Precisa de amor, precisa de gostar. Eu acho que e também precisa entender, eu acho que você precisa gostar do que você está fazendo. porque não adianta nada só, ah, eu trabalho, eu sou consultor, eu sou isso ou aquilo. Mas se você não gostar daquilo, não dá atenção, não só o aluno, mas os pais também. Eu dou muita atenção aos pais, tem alguns pais que falam assim, mas você não vai viver mais livre de mim. Mas quem falou que eu quero que você fuja de mim? Claro que não, eu não quero isso. Porque quanto mais você me procura, é sinal que eu estou no caminho certo para estar ajudando o seu filho e outras pessoas também. então assim, às vezes eu não tenho tempo, mas eu tiro o tempo para poder estar ajudando da melhor maneira. E como a Michelle falou, realmente, o amor faz a diferença. E Cláudia também, prepara, você tem que se preparar. Preparar também, não só, eu não digo também se preparar só com pós, com mestrado, nunca queira, eu até quero, mas quero e não quero fazer um mestrado por conta da minha idade, por conta que eu já tenho duas faculdades. Então assim, e eu sou funcionária pública em dois lugares, eu sou professora, eu sou psicopedagoga e sou professora de língua espanhola também. Como espanhol? Embuze. Embuze. Então assim, então para mim, eu tenho que dar atenção tanto os autistas como a língua espanhola também, embora o que eu gosto mais é dos autistas, onde eu tenho mais identificação, aquela coisa toda, mas também amo também a língua espanhola. Amo, amo também assim, adoro falar, adoro ver, e realmente a pesquisa, ela é fundamental. Por isso que eu falo, eu gosto muito de artigos, então eu mandei até um artigo para você e aquele artigo, aquela página, ele vai sempre renovando, atualizando, isso é muito bom, isso é muito bom para quem trabalha com autista, para a paz também. Então assim, às vezes a gente quer comparar muito os Estados Unidos com o Brasil, são completamente diferentes, os Estados Unidos é desenvolvido, nós somos subdesenvolvidos, embora dentro da América Latina nós somos potências. dentro da América Latina o Brasil é potência, mas, só que a gente está muito aquém, muito baixo, muito baixo, mas assim, eu leio, eu pesquiso e tento fazer acontecer aonde eu trabalho com os meus alunos. Então assim, até então, eu trabalhava muito com habilidades da vida, então fazia eles passarem roupa, fazia eles, eles costurarem, fazia atividade, tinha que costurar com os adultos, fazer qualquer coisa, lavar, mas dar funcionalidade, comer alguma coisa, vamos cortar, pegar, pegava uma, uma maçã, sei lá, é uma escola pública, então tem como a gente fazer isso, vamos pegar uma banana, agora lá, corta a banana, tira, corta, come, depois que você, como é que você faz? Lava o prato, então ia até a cozinha, para eles lavar em um prato. Então, para eles terem uma funcionalidade, saber o que eles têm que fazer, né, mas hoje, estudando, eu vejo que além disso, além de dar uma funcionalidade, além da habilidade para a vida, como se vestir, né, tem que também ter, fazer também o quê? Habilidade profissional também, porque eu quero que este meu aluno, ele venha a estar no mercado de trabalho, e para isso, eu preciso, eu preciso, é, ver qual o ponto de interesse dele, e trabalhar também as potencialidades dele também, pode falar que eu já falei muito, a live é sua, pode falar. Não, a live é nossa, estamos construindo ela junto. Eu vou ter minha convidada. É exatamente isso que você falou, eu tenho um sobrinho, que ele é deficiente visual, ele tem 15 anos hoje, e eu percebo aquele cuidado do meu irmão, sabe, colocando aquele, um menino só de cimento, pelo amor de Deus, sabe, um menino de cimento, pelo amor de Deus, confia um pouco mais, ah, mas ele tem essa limitação, mas ele continua um ser humano, e se eu não investir, e se eu não tentar descobrir qual é a melhor potencialidade dele, no que ele se destaca, no que ele gosta de fazer, ele nunca vai ganhar asas. não importa a sua deficiência, não importa os desafios que você tenha, só de você ter autonomia, e conseguir fazer as suas próprias coisas sozinho, é um ganho absurdo. Isso aí. Entende? Então, assim, a gente tem que pensar nesse princípio, nessa pessoa, amanhã estagiando, entende? Pegando um transporte, como é que ele vai ser aceito em uma empresa, o que é que ele vai fazer em uma empresa, qual é a demanda que ele vai ter, o que é que ele pode fazer dentro de uma empresa, ele vai chegar lá como estagiário, ele já vai chegar lá com uma função, ele tem formação acadêmica, ele tem segundo grau, quem é esse autista que vai chegar no mercado de trabalho? Será que ele tem um apoio e um suporte familiar para chegar até lá? Será que ele está nadando contra a maré no sentido de ter o suporte familiar? Será que as pessoas entendem que ele é autista, mas ele tem uma visão completamente diferente das coisas? Michelle colocou aqui, meu filho é autista, tem três anos, e eu coloquei no curso de inglês, e ele está fazendo curso online de manutenção de computadores, e ele ama. Mas se você não tivesse feito, você ia saber que ele tem esse potencial, que ele é capaz de fazer isso? Isso aí, né? Trabalhar a potencialidade dele, né? A Cláudia estava falando como é que faz essa funcionalidade, né? Cláudia, eu vou te responder, tá? Você pode trabalhar com pistas visuais, mandar para os pais, né? Para poder estar fazendo isso, arrumar uma mesa, né? Lavar uma louça. Lavar uma louça, arrumar o próprio palco. E empilhar alguma coisa, mas primeiro você precisa fazer uma avaliação e saber qual é a potencialidade dele. Não vou fazer assim do nada, né? A gente vê muitas pessoas tendo algumas coisas, mas sem fazer uma avaliação, né? E essa avaliação, ela compromete muito a coisa, vai ser a avaliação comportamental, mas dentro dessa funcionalidade, eu preciso saber o que ele vai fazer, né? Então, você pode mandar para a mãe, pistas visuais, mandando para ele o que ele vai fazer de cada sequência. Primeiro vai pegar um exemplo, pegar uma toalha, colocar na mesa, depois colocar os pratos, né? Comer, depois de comer, lavar. Então, isso já é uma funcionalidade para ele e começar a treinar, porque o autista... Tener a própria roupa, vestir a própria roupa, ou num cadastro, num sapato. Eu faço isso com uma filha, Bárbara. Eu faço isso com minha filha, e ela começou a comer com a própria mão. Ela come de gafos, não. Entende? Quando ela termina, ela tira o suplá da mesa, ela tira o pratinho, leva para a pia, coloca lá, lava a mãozinha, já pega a escova, já dá para a gente ajudar a escovar, porque ela não tem ainda a noção que ela, na verdade, ela é ambidestra, então ela não consegue dominar muito bem a mão que ela vai usar a escova. Mas ela já tem essa autonomia. E como é que ela conseguiu isso? Treinando. Estimulando. Estimulando. Se puder, coloca tudo. Coloca na casa toda. Eu tinha uma amiga, tem, na verdade, que ela tem um filho autista também, e ela é diretora do Centro de Referência do Autista aqui no Rio, em São Lançado. E ela colocava na parede toda. Às vezes, colocava na parede toda. Um quadro de rotina, para que coisa melhor do que um quadro de rotina? Porque a minha realidade é de uma criança de seis anos, então eu estou dentro da realidade da minha filha, mas sigo consciência de que ela vai crescer. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma de oh, meu bebezinho, meu bibelocinho, meu pequenininho, meu bebê, esse capacitismo, besta, certo? E seguir em frente. Isso aí. Os meus, eu falo alunos porque, como eu trabalho no centro, então eu falo atendentes, falo alunos, não são pacientes, mas são alunos. e, na verdade, como você falou, acabou de falar aí, capacitismo. Eu trato eles como neurotípicos. Eu dou limite. Eu amo, beijo, meu gostoso, abraço, mas na hora de dar limite, eu dou. Teve uma vez que um pegou, ele tem 13 anos, e tem muita folalia, aquela coisa toda, ele sentou no chão e jogou as coisas no chão. Aí eu pego a meu amor a primeira vez, não pegou. Eu pego a meu amor segunda vez, não pegou a terceira vez e falei assim, quem manda aqui, eu ou você? Desci, falei com ele, tá? De olho, fiz o contato visual, quem manda aqui? Mudei a voz, eu e você. Quem manda aqui? Eu ou você? Você. Então pega agora, no instantinho ele pegou. Por quê? Porque aquele limite... A posição mudou. Mudou e me ama. Entendeu? Aonde vai, se chegar lá no centro, Bárbara, 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 né? E a... Deixa eu só responder também a... Eu não sei quem falou aqui. Peraí. A Michelle. Ela falou que o filho dela ajuda muito, né? Retirar a mesa, lavar a louça, mas o Arrê, ele não consegue. Michelle, o que você pode estar fazendo com o seu filho? Gente, a live dela eu estou respondendo, mas é porque... Eu comprei aqui, né? Uma... uma... Uma vassourinha pequenininha para a mesa mesmo, tá? Então você pode... Ela tem uma vassourinha com a mesa e tem a par. Você pode estar trabalhando com ele primeiramente, depois da mesa, agora vamos limpar com essa vassourinha, tá? O que está aqui na mesa, tá? E começar também a trabalhar com ele outras coisas também que vai envolver também a condensão motora. Por quê ele tem dificuldade? Porque a condensão motora do autista é muito ruim. Então, às vezes, as pessoas... Ah, eu quero que meu filho leia, eu quero que meu filho... Mas antes de fazer... Escreva, mas antes disso, a gente tem que trabalhar várias outras coisas, né? Trabalhar... Muitas outras coisas para ele estar fazendo isso também. Então, assim, como você pega essa pazinha... Eu comprei aqui, foi muito baratinho, acho que eu comprei em... Não sei se foi no Rio, não sei se foi em Madureira ou se foi aqui em São Gonçalo mesmo. Então, você vai estar dando funcionalidade para ele. Porque primeiro, o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai arrumar a mesa, ele vai tirar e depois você vai pegar e vai varrer. E com isso, ele vai começar... Oxa, se eu consigo fazer isso na mesa, vou conseguir fazer isso também na... No chão também. Então, é uma forma de você dar funcionalidade para ele e ao mesmo tempo fazer... E dá lá, né? Com a cora... Isso. Também funciona e também de uma forma efetiva também e assertiva e adaptativa para ele também. Pode ir, pode falar. Eu coloco aqui, eu pedi, Cláudia, eu pedi para que os pais os ajudassem a fazer, a cultivar uma horta. É legal. Legal. Porque vai estar com a mão, né? Vai estar mexendo na terra. Já é uma questão de textura, de sentir a temperatura, de sentir a textura própria da terra, tá separando os grãos, se for grãos, molhando. Então, já dá uma funcionalidade, o cuidado, o cultivar para que ela cresça e tal. É ótimo. Está funcionando. Toda semana tem que cuidar. Que maravilha. Salva a live. Cláudia, eu vim para a Câmara e você salvar a live. Tá salva. Não, fica salva. Luísa, beijo. Tem uma galerinha entrando. Sejam todos bem-vindos, tá, gente? Então, a gente precisa entender o que a gente quer, como a gente vai fazer isso. A vida não vem com manual de instruções, você vai construindo ele na proporção do tempo. Você vai entendendo o que é melhor para você e para o seu filho. E eu já, a ficha já caiu no sentido de a minha filha não é um bibelô, a minha filha não é uma bonequinha. Hoje ela tem seis anos, caminhando para sete, mas amanhã ela vai ter quinze. Aí eu falo ao meu marido, você tem noção de que daqui a pouco Maria Clara vai fazer quinze anos? eu não quero pensar nisso. Você tem noção que ela pode casar? Né? Que ela, se ela quiser, ela vai casar, ter filhos. Você tem que morar sozinha? Você tem que morar sozinha? Você tem que morar sozinha, minha irmã. E se ela quiser morar sozinha, eu vou fazer o quê? Vai deixar. Eles crescem. Eles crescem. Eles têm desejos, eles têm sonhos, eles têm vontade. Porque independente do diagnóstico, são seres humanos. São pessoas. E isso é importante demais. Para de pensar, ah, é autista, ah, não pode, ah, não tem condições, ah, não consegue trabalhar, ah, não consegue viajar. Consegue sim. Eu não sei se você conhece, um autista, já até fiz live com ele, é um nome de paixão, o nome dela é Adelita Alves. Ela é nadadora profissional, é uma menina assim, incrível, eu sou apaixonada por Adelita. Ela viaja sozinha para participar dos torneios de natação. A mãe fica com o coração desse tamanho. Mas você acha que porque a mãe dela está com o coração pequeno, ela não vai? Ela vai. Ela mora em Brasília. Ela sai de Brasília para São Paulo sozinha. Você tem noção do que é isso? Ela disse assim, Mônica, os incômodos, claro que eu sinto. Claro que o barulho me incomoda, mas eu estou focada no que eu quero, eu tenho objetividade, eu sei o que eu quero, eu quero competir, não importa o que aconteça no caminho. Então, ela disse que fecha os olhos e segue. Põe um fone, põe um abafador no ouvido e vai embora. Então, ela já se encontrou, ela sabe o que ela quer, ela sabe que os desafios são grandes, ela sabe que o barulho, o toque, várias coisas no caminho, vai ser como empecilho para ela, mas ela disse que ela não vai se deixar abater por isso. Então, é uma questão de postura. Se ela consegue, qualquer pessoa consegue. Eu consegue. Se eu consegue, eu consigo. A gente só precisa desmistificar muitas coisas. Eu, quando eu descobri o diagnóstico da minha filha, ela estava no final dos três anos, foi um soco no estômago, sabe? Foi um baque muito grande, porque você não está preparado para receber isso. Eu idealizei muitas coisas com a minha filha. Mas aí vem o diagnóstico, você acha que as coisas que eu tinha idealizado perderam o sentido? Não. Eu só vou adaptá-las para uma realidade completamente diferente. Mas ela continua sendo a minha filha, ela continua sendo amada, só que o olhar, a forma de ver Maria Clara hoje mudou. Então, a gente pensa dessa forma. Qual é o melhor caminho para ela? O que a gente pode fazer para melhorar a funcionalidade da vida dela? O que um dia que a gente está apertando? O que a gente pode fazer para melhorar? É assim que a gente tem que fazer. É matando os gigantes cada dia. A cada dia você mata os gigantes. O que foi que você conseguiu fazer hoje? O que foi que você conseguiu avançar hoje? Onde você conseguiu evoluir? O que é que pode ser melhorado? E a gente tem que seguir assim, sem medo, sabe? Mas consciente do que a gente quer. Se é para evoluir, vamos evoluir. Dói, é complicado, é desafiador, mas a gente consegue. Tem que ter foco, paciência, equilíbrio, que nem toda hora você tem. E é normal, deixa eu abrir o parênteses aqui nessa fala, não se sinta fracassado se você não conseguir fazer algo hoje. Não se culpe, não fique olhando o jardim do vizinho achando que as flores de lá é mais verde, a vista é mais bonita, porque você é um ser humano e você tem os seus momentos de fragilidade, e isso é perfeitamente normal. Entende? Então, é um dia de cada vez, sem pressa, você só não pode perder o foco. Se você parou hoje, continua de onde você parou, mas dê continuidade ao que você quer. Entende? O que você falou assim, é bem pertinente também. Na verdade, os autistas são até privilegiados. Por quê? Porque tem duas leis que regem o nosso país, que é a Lei 12.764 de 2012 e a Lei 13.146, que é a LBI, que também inclui autista também. E dentro da LBI, fala também que ele pode casar, que ele pode fazer o que ele quiser. Aí livra realmente do capacitismo. Só que a sociedade impõe a uma lei que deve ser cumprida, mas que a gente vê na prática que não é. É a mesma coisa quando a gente fala também sobre esse decreto. Haverá uma lei que você pode escolher uma escola especial, uma escola regular. Só que, será que na realidade isso vai acontecer? Será que quando o aluno chegar na escola e falar assim, infelizmente, aqui a gente não tem vaga, os nossos professores não são capacitados, mas tem uma escola especial ali, ali embaixo. Você pode ir lá que seu filho vai aprender. Só que as pessoas esquecem que quando a gente está na escola regular, é benéfico para todo mundo. É benéfico para aquela pessoa que está, que é deficiente e aquela que não é para olhar para o mundo de uma outra maneira. Então, se eu pegar, como a gente falou e nós conversamos, e eu não tinha nem atentado nisso, pegar uma sala só com autista, imagina como é que vai ficar isso. Pois é, tipo isso que eu fiz ontem, voltei você para pensar. aí você vai colocar assim, vou colocar sete cerveiros em uma sala, vou colocar, aí também vou estar segregando, né? E será que aquele que tem nível 1, quando vê o cerveiro, como é que, né? Eu não sei, é muita coisa para a minha cabeça, né? É muita informação. É muita informação. Eu entendo até que os pais queiram realmente colocar. Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma amiga que tem um filho que já é adulto, e eu falei para ela, ó, para ele, né? É melhor você colocar ele numa escola especial, porque tinha toda uma avaliação, né? E eu convivi com ele, né? Então, assim, para ele funciona, mas para outros não. Para outros viver coletivamente, viver com seus pares, viver numa escola regular, para eles é mais funcional, né? Mas não vamos voltar, nesse assunto não. Porque, assim, é muito polêmico, né? Uns são contras, e são amigos, né? Dividiu a comunidade autista, mas eu penso, eu penso... Eu acho, eu vou dar a minha opinião real e sincera aqui para você. Eu acho que a ideia é justamente essa. Dividir. Porque quando divide, perde a força. Divide a comunidade e a comunidade perde a força e perde o foco. Eu acho que a ideia é essa. Pode ser. Faz sentido. Pode ser. É muito retrocesso. Sabe? A sensação que eu tenho é que estão tentando levar a gente de volta para a pré-história. Sabe? A gente tem contato lá com os homens de Neandertal e por aí vai. Não, eu fico pensando, pode tirar aí os professores de apoio, né? Os professores de AEE. Não, sempre vai ter essa área de recursos. No meu município, em São Gonçalo, tem escolas, aqui nós não temos, vou colocar por baixo, 120 escolas públicas, né? Então, em 75 escolas tem salas de recursos. Temos centro de inclusão e temos também centro de referência. Isso do município. E o Estado também tinha uma escola também que era escola do Estado, né? Dentro aqui de São Gonçalo. Aí eu fico pensando, como é que vai ser então? Isso aí, mas segregação, como é que vai ser? Eu ouvi a live da UF, a minha pergunta, eu fiz concurso, eles vão me mandar embora porque eles estão estados provocando? Não, não tem que mandar você embora. Não é isso. São muitas questões que fica difícil, né? A gente entende algumas mães que são a favor, que são contra, entende que cada um, cada autista é uma diferente do outro, cada um tem sua singularidade, mas que a gente, que existe escola especial, aqui no Rio mesmo eu conheço duas, né? E são excelentes, mas que eu não posso estar impondo isso em lei, né? Porque sempre vai ter aquele jeitinho brasileiro. esse é o seguinte da questão, a imposição, porque tudo que é imposto é complicado. É que nem adolescente, você vai impor coisas a um adolescente? Não tem como, né? Tem uma pesquisa que fala que a única prisão, a única crise que realmente existe, né? Falando em gênero típico, é a crise da adolescência. Porque, quando ele está com 13, 14 anos, você fala o quê? Ah, você não é mais criança. Ah, mas você é criança. Aí a gente fica confusa. Eu sou criança, eu sou não sou. Eu sou criança para poder não fazer certas coisas, para namorar. Então, assim, é uma crise que a gente gera. Eu também sofri na adolescência também e eu me lembro de uma vez que eu falava assim, gente, ninguém me entende. Ninguém me entende. Eu tinha 16 anos, ninguém me entende. Porque eu queria uma coisa e as pessoas achavam que eu queria outra e é uma crise, realmente. Como você falou, vai ter uma live também sobre os hormônios, com a doutora Lili. Não é isso, não é Lili? E eu quero muito... E eu quero muito assistir primeiramente assim que ela é empoderada, é negra, é tão arretada. Então, assim, eu também sou muito a favor também de autismo e estratégias para negros também. Vidas, as clientes pretas importam, que as pessoas acham que não. E é uma grande diferença, gente. não no diagnóstico, não na demanda, não na característica, mas por todo do racismo estrutural. Há uma diferença, sim, de ter um diagnóstico para o autista preto, tá? Negro. Eu gosto de falar que sou negra. Então, assim, eu tento ir em várias vertentes para fazer com que esse meu aluno, esse educando, ele venha ter uma educação diferenciada também. Mas voltando aqui na Jaqueline, então, vou falar sobre esses hormônios, né? Tanto na mulher, tanto na menina, como no menino, né? E é uma transição, realmente, que tem que ser feita e que a gente não se lembra como é que a gente passou. E eu me lembro que eu, eu me lembro justo dessa fase, né? Ninguém me entende, né? Minha mãe não me entendia, meu pai não me entendia, porque é realmente uma transição que a gente passa. Imagina um curso que não consegue, que não consegue, que não consegue expressar muitas das vezes o que ele está sentindo. Então, a gente precisa começar a pensar como o outro, a ter empatia, né? Eu sempre falo isso nos cursos que eu dou, né? olhar pra você, né? Olhar pra você durante cinco minutos, quinze segundos, pra mim, não é legal, entendeu? Quero olhar pra você. Então, se eu não consigo olhar muito pra você, eu faço uma dinâmica assim, olha pro fulano durante cinco segundos, as pessoas não conseguem. Vira o olho, bota o olho pra lá, olho pra cá. Então, por que o autista tem que ter um contato visual? Né? E tem também, também, geralmente quando o autista olha pra você, ele não olha, uns falam que ele só é só essa parte aqui, né? Porque na verdade ele não olha o todo, né? Então, ele só olha aquilo que é mais que o senhor. Ah? Chama a atenção. Chama a atenção nele. E outros também falaram também que é como se ele olhasse pra você e fosse como se fosse uma máquina fotográfica. Várias vezes o seu rosto, pra quê? O que eu soube? Vai ver se o rosto, gente. Então, assim, aí eu começo, eu começo a entender, aí eu, gente, realmente, eu começo a entender, aí eu começo a fazer atividades que realmente venham a fazer com que ele venha a ter um contato visual, venha a ter engajamento comigo, mas eu não quero que ele fique olhando pra mim. Se quiser olhar pra baixo, se quiser olhar pro lado, ele vai olhar. Porque olhar pro outro é angustiante pra ele. então por que eu vou super excitar esse cérebro? Por que eu vou desregular? Então, assim, pra você estar com autista, trabalhar com autista, é muito mais do que isso. Não é só falar, falar, eu falo, todo mundo fala, fala toda hora, mas é você estar no lugar do outro, ter empatia, saber como funciona esse cérebro, né? E... Respeitar, respeitar essa pessoa. Isso aí, como eu quero um respeito por ser inclusa, eu sou inclusa por ser negra e mulher. Toda mulher é inclusa. Então, a gente também tem que, assim, falar sobre pedagogia, psicopedagogia, sobre educação especial, inclusiva, é muito amplo, né? Por eu ser mulher, por ser negra, eu sou inclusa. Educação inclusiva não quer dizer educação especial, são totalmente diferentes. Educação especial é uma modalidade da LDB. Então, assim, eu sou inclusa. Não sou deficiente, mas eu sou negra, eu sou mulher, que é indígena também, é incluído também, né? Quilombolas. Então, assim, são várias, e o deficiente também, então são várias vertentes que a gente tem que começar a ver e começar a trabalhar essa transição, né? Quando chegar nos 13, 14, 15 anos, ó, eu vou trabalhar diferente com ele. Eu não vou trabalhar mais, ah, boto um, é... as coisas que a gente pode fazer, né? Bolinha de sabão, não, vou trabalhar uma outra maneira com ele, vou trabalhar com a perna. Por que não? Né? Então, assim, são várias coisas que a gente pode estar fazendo com autista, as pessoas acham que não, acham que, acham que é difícil. E eu não sei se eu tô errada ou não, Simone, mas eu acho tão fácil. Por quê? As pessoas acham que... Porque você ama o que você faz. É, pode ser. Você ama o que você faz e você se coloca no lugar deles. É... Tem uma psicóloga que se chama doutora Sandra Souza e eu sou apaixonada por ela. E ela fala muito uma coisa que é se conectar com ele. Se tornar um... Quando você se conecta com a pessoa, você sente as emoções da pessoa, você se torna sensível às reações dela e você torna esse processo muito mais fácil do que você se permitiu, você se debruçou. É como se você se despisse diante dessa pessoa. Entende? Então, é muito mais fácil. É o que eu faço todos os dias com minha filha. Entende? Tem horas que meu marido tá muito mais nesse movimento e ele consegue ter esse contato com ela, se despir e conseguir se conectar com ela. Tem horas que eu consigo fazer isso, tem horas que eu não consigo, porque eu, independente de eu ser mãe de autista, eu sou uma pessoa, sou um ser humano. Como eu falei lá atrás, não é toda hora que a gente tá bem, não é toda hora que a gente tá feliz, cheirando, não é. Entende? E assim, quando eu tô cansada, quando eu tô muito agitada, eu disse, eu não vou tentar fazer isso agora porque não vai dar certo. E você falou de uma coisa, dos hormônios da adolescência, das reações da adolescência, eu tenho depressão desde os meus 15 anos de idade. Tá, garota? E eu tô aqui. Entende? Eu tenho depressão desde 15 anos de idade. Eu lido contra a depressão todos os dias. Todo dia ela baixa aqui nas minhas costas, gigante. O gigante de depressão baixa nas minhas costas todo dia. E eu digo, você não vai chegar aqui porque eu não vou lhe dar espaço. E eu luto contra isso todos os dias. Entende? É questão de ponto de vista, de postura, de olhar a coisa, de não ter medo, de não se intimidar. Luzia, beijo lindona, mãe de três autistas, mulher retada aí. É uma batalha todos os dias. Sabe? Bem conhecida. Uma brincadeira, né? As crises deles estão pesadíssimas e ela tá aqui lutando todos os dias por amor aos seus filhos. Então, a gente não pode desabar, independente do que aconteça. Né? A pessoa tem que parar de achar, ah, a vida de clube de tal é melhor do que a minha. Eu acabei de sair de uma live e a terapeuta tá justamente falando disso. Ah, porque a grama do guizinho é mais verde. Você não tem noção do que ele faz pra grama dele ser verde. Às vezes, a sua grama é mais verde do que a dele, mas você tá tão fragilizada emocionalmente, você tá tão cansado que você não consegue tirar o seu óculos, limpar a lente e colocar novamente. Verdade. Porque muitas vezes a sua lente tá embaçada e você não tá conseguindo ver o que é realmente de fato. É verdade. Então, é muito complicado essas coisas. A gente precisa acordar. acordar para a realidade. Aqui na Bahia, a gente fala muito de acordar pra vida e botar o pé no chão. E é isso que precisa acordar. A gente precisa fazer no meio autístico. Sabe? Desmistificar algumas coisas, entender que essas crianças vão crescer, que elas vão querer autonomia e é normal. Um dia eu quis sair da casa dos meus pais. Um dia eu quis constituir uma família. e mesmo minha mãe dizendo não vai, eu digo, mas eu quero. E eu fui. É o direito. Entendi. Ela não fez isso um dia lá atrás? Por que eu não posso fazer tudo bem? Ah, mas a sua filha é um dia. E daí que a minha filha é um dia. Ela tem o direito somente de sair de casa e... Beijo, mãe. Tô indo. Direito dela. E você não tem que me impedir. Claro que eu vou supervisionar. Claro que eu vou estar do lado dela o tempo todo, mas quando ela fechar a porta da casa dela será ela e ela mesma. É, mas tem uma lei que rege e que dá esse direito a ela e graças a Deus que essa lei dá esse direito a ela. E que não deixa nela, por favor. E que não deixa nessa lei, pelo amor de Deus. E que não deixa nela. Verdade. Verdade. Pelo amor de Deus. Porque o mercado de trabalho dá direito dela de se casar. Então, assim, eu vejo muitos autistas e muitos também sininho de Down deficientes casando e se dando muito bem, melhor do que nenhum tipo que vivem brigando um que vai o outro. Eles vivem no amor, vivem na paz. Isso é muito importante. Simona, a gente está acabando já. faltam dois minutinhos para terminarmos. Que leveboa, gente. Que conteúdo maravilhoso. Eu gostei muito. Assim, primeiramente, queria te agradecer. Porque, assim, é muito bom quando a gente conversa com uma pessoa que pensa da mesma maneira que a gente pensa. A gente pensa que está sozinha. Pô, eu estou sozinha. Eu acho algumas coisas fáceis, outras difíceis. mas a gente está juntas e a gente pensa da mesma maneira. Foi um prazer, foi um achado te conhecer. Primeiro, eu vi você no Facebook e depois a gente te vi no Instagram, comecei a seguir você e ver algumas atividades. A gente está conversando, uns toques também. Pode deixar que eu vou começar já a influenciar também a luz também. Que também isso me incomoda bastante. Mas eu queria muito agradecer a live. Foi muito proveitosa. Eu espero também que tenha sido muito proveitosa também para os outros também. Que a gente possa remissar daqui, como você falou, autistas crescem. E ficam muito mais tempo como adultos do que como crianças. Que a gente possa também não infantilizar. Infantilizar adultos, autistas ou adolescentes também é uma forma de capacitismo também. Então, a gente não... A gente precisa também rever os nossos conselhos também como profissionais, pais. e professores também. Então, assim, estudar, pesquisar também. E dizer para vocês que a gente vai ter quinta-feira, quarta-feira com a Bianca. A Bianca também é autista. Estudante de odontologia. Então, ela vai falar um pouquinho sobre autismo em meninas. Como que a gente vai lidar sobre essa transição em meninas também. E, de novo, eu vou estar falando com a Laina, uma psicóloga também. Que é dentro do método TIT, no método PIR. que eu mais me identifico. E que a gente... Ela vai falar também... Eu pedi a ela, né? Para trazer estratégias, né? Como é que a gente pode fazer com os autistas nessa transição também. E todo mês, tá? Uma vez por mês, nós temos o Lugar da Fala. Onde eu convido o autista a tentar falar um pouquinho sobre isso. Beijo. Falta 27 minutos. 26. Beijo. Muito obrigada, gente. Eu vou gravar. Pode deixar que eu vou gravar uma live. Live maravilhosa. Eu sou de coração. Você não sabe como eu fiquei feliz. Eu preciso saber de muitas coisas, tá? Ó, tá aqui, ó. Beijo, gente. Tchau. Beijo, beijo. Tchau. Vamos terminar aqui.